Queridos amigos e irmãos, faltam poucos dias as eleições municipais. E por ocasião destas eleições, a Igreja incentiva a participação de todos na construção de políticas de inclusão social, porque dignifica na vida da população como prática de fé, de justiça, de amor e de serviço ao próximo. A vida e a história são construídas por nós todos, com cidadãos e corresponsáveis. Pelo voto livre e consciente, nós participamos do processo democrático, delegando o governo da nação, do Estado e do município àqueles que elegemos. Porém, a Igreja não visa o poder temporal, não se miscui em política partidária nem indica candidatos e partidos na disputa de cargos eletivos. A Igreja reconhece e respeita a autonomia do Estado laico e das realidades temporais. O Estado laico é formado pelo povo, que majoritariamente crê em Deus e no Evangelho de Jesus. Por tal razão, os cristãos não aceitam práticas políticas que venham a contrariar os mandamentos da lei de Deus. É oportuno aqui lembrar qual é a missão dos prefeitos e dos vereadores, porque é uma grande confusão neste sentido. Ou, escutando as campanhas eleitorais deste dia, percebemos esta confusão. O prefeito administra o município, governando a cidade em comunhão com os vereadores e apresenta projetos à Câmara e define prioridades conforme o plano plurienal. Dialoga com organizações e lideranças representativas dos setores da sociedade e das atividades produtivas e geradoras de inclusão e justiça social que oferecem oportunidades de trabalho e de renda. O prefeito também deve apresentar orçamentos de obras públicas, demonstrando com transparência o uso de recursos do município nas áreas de educação, de saúde e também nas outras áreas. É ele que nomeia secretários e pessoas para os cargos de confiança. O mandato de prefeito é de quatro anos, podendo ser reeleito por mais um período sucessivo. O vice-prefeito é o sucessor quando o cargo fica vago e o substituto em casos de licença ou impedimento. Deve pensar e agir conforme o prefeito para não ter divergências na atuação quando estiver à frente do Poder Executivo. Os vereadores legislam, disciplinam e regulamentam questões de interesse social na Câmara Municipal, observam e fiscalizam o prefeito e não se deixam comprar pelo prefeito, como acontece tantas vezes. Secretários e administradores regionais do município, bem como a gestão e o funcionamento das instituições e prestadoras de serviço, analisam, aprovam ou rejeitam projetos e orçamentos apresentados pelo prefeito, sugerindo emendas. Propõem requerimentos, esclarecimentos e indicações na busca de soluções para os problemas do município, dos bairros, problemas de interesse público. Podem criar CPIs apurando a malversação do erário público. Devem conhecer e acompanhar as necessidades apresentadas pela população dos bairros e das comunidades. Elaborar leis e votá-las, leis que atendam às urgências. Devem favorecer o debate de projetos que visam a inclusão social, tomando parte ativa nas sessões da Câmara e nas sessões do orçamento participativo. Denunciam o eventual uso indevido de recursos públicos. Exercem sua liderança junto a comunidades e aos seus representantes. Mas vamos ver o que o vereador não deve fazer. Não deve ludibriar as pessoas carentes enviadas aos serviços de assistência social em seu nome, como se prestasse favores em troca de votos, consultas médicas, quebra galho com remédios, cestas básicas, despesas. O que acontece tantas vezes. Parece que é o vereador que... Não é ele. O vereador também não deve induzir os eleitores para que eles transfiram o título para obter votos, oferecendo depois transporte, comida, bebida à vontade. É bom aqui lembrar a Lei 9840, que combate a corrupção eleitoral e a compra de votos. Não esqueçamos que a democracia participativa é construída com o envolvimento de lideranças e da população. Não basta votar. É preciso participar da construção da cidade e da cidadania. Seu voto contribuiu para o desenvolvimento, para o atraso do município, do Estado, e da nação. O cidadão consciente vota e acompanha o encaminhamento de projetos de políticas públicas que os candidatos e partidos prometem nas campanhas. Para isso, existem canais de participação, como os conselhos de cidadania, conselhos de bairros e orçamentos democrático participativo. As lideranças locais ajudam em muito a população a acompanhar junto ao governo municipal o planejamento de metas e a cobrança de resultados. Não podemos esquecer alguns fatores que inibiram e desanimaram os eleitores. O povo anda decepcionado com a política e com políticos incompetentes na administração do patrimônio público. Há suspeitos de envolvimento em corrupção nativa ou passiva, superfaturamento de obras e malversação de verbas. Eis a reação do descrédito e desinteresse do povo pela política. Muitos fizeram do mandato político um meio para se enriquecer, sem compromisso para com as necessidades da população. Depois do escândalo, é difícil recuperar a credibilidade perdida. Voto dado à corrupção é voto dado para a morte, pois o dinheiro surrupiado impede o destino de recursos para a saúde pública, a educação, a moradia, a segurança e daí por diante. É importante também lembrar quem é que está por trás dos candidatos atuais, quem está financiando? A vida deles é uma vida moralmente correta? Os debates eleitorais ajudam a formação de opinião pública do povo. Contudo, os eleitores esperam que os candidatos e partidos apresentem projetos estruturais prioritários para administrar a cidade. Não há quem tolere candidatos que só agridem os outros e têm, sem apresentar propostas, que prometem tudo e depois não fazem nada. Muitos eleitores não entendem também a coligação entre os partidos. Aversários políticos de ontem, hoje se coligam, dá para entender isso, quer dizer que é para assegurar seus interesses pessoais. Nas outras eleições, muda tudo de novo. E isso causa a impressão de que muitos políticos querem se manter no poder a qualquer preço. O povo questiona as campanhas milionárias. Quem gasta muito em campanha para promover, ou já roubou, ou vai roubar. Quando eleito, toma de volta o que torrou, mas não toma de volta, toma de volta multiplicado. Daí, a atenção no cuidado, que todos nós devemos ter neste momento. Pense bem no que você vai votar, na pessoa que vai escolher. Pense, esta pessoa vai ajudar o seu município a melhorar de verdade. Quem está por trás dele? Quem é que de fato depois irá mandar? É ele? É os outros? Que grupo de poder está em volta deste candidato? O passado dele é importante para poder imaginar como será o futuro. Se não deu certo antes, como pode dar certo agora? Se já foi desonesto o seu trabalho, como poderá ser agora? Por isso, todo cuidado é pouco. É um momento importante de discernimento, para o qual é necessário também pedir a iluminação do Senhor e não se deixar levar pelos instintos, pelas promessas fáceis. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.